Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é vlog, que eu sei que vocês gostam bastante, gente, que isso, pelo amor de Deus. Enfim, gente, o vlog de hoje é indo pra festa da Ju Papilli e eu ainda tô na minha cidade, né, porque pra quem não sabe a Ju mora em Bauru, São Paulo, é meio longinho da minha cidade, né, e eu vou ir de ônibus, gente, com a minha mãe, então, tipo, a gente vai pegar um ônibus 3 horas da manhã pra chegar lá, tipo, duas. No caso, nesse vídeo eu tô gravando na sexta, tá, gente, dia 22 e no sábado eu vou pegar o ônibus de madrugada, né, 3 da manhã. Aí, gente, eu não vou nem dormir também, porque, tipo, se eu dormir eu perco o ônibus, né, e eu tô sem dormir desde de manhã, mano, eu não sei como que eu vou aguentar, acho que eu vou dormir dentro do ônibus, né, mas tudo bem. Então já se inscreve aqui no canal, que a gente tá quase batendo 300k também, tá bom, gente? E sigam as minhas redes sociais, não tá aparecendo aí na tela, como eu falo em todos os vídeos, né, porque lá no Instagram eu vou estar postando foto, novidade, gente, que vocês vão gostar. Aqui ainda são 7h37, gente, eu ainda não fiz minha mala, por incrível que pareça, né, porque, tipo, mano, eu tô tão ansioso, só que, tipo, assim, eu fiquei com uma preguiça de fazer a mala, porque eu tô esperando a minha mãe chegar, que ela foi fazer o cabelo no salão, eu tô esperando ela chegar pra me ajudar a fazer a mala, né, gente? Porque, assim, comigo, é uma viagem de dois dias, eu já faço uma mala enorme, gente, já levo tudo que dá, porque não é possível. Enfim, gente, aí eu não arrumei ainda, daqui a pouco meu irmão chega, né, que ele vai passar uns dias aqui em casa também. Infelizmente eu não vou estar aqui, né, mas tudo bem. Enfim, gente, eu não sei se vocês gostam de ver, tipo, arrumando a mala e coisa e tal, só que eu acho que eu vou filmar um pedacinho, assim, type-lapse, sabe, pra ficar bem rapidinho, porque, gente, é roupa pra caramba que eu vou levar, não, tipo, tanto, assim, mas é bastante roupa pra dois dias, né? Eu ainda tenho que editar um vídeo, então eu vou filmar um pouco editando aqui pra vocês, como já vai ter saído no canal, eu vou mostrar pra vocês qual vídeo que é também, né? Porque vai sair na segunda, é, na segunda. Aí vocês já vão ter, já vai estar no canal, né? Aí vocês assistem. Ó, gente, vou começar a editar agora, liguei até a Ring Light pra dar um tchan, e eu vou começar agora, gente, o vídeo é de esconde-esconde, que vai sair na segunda, né, como eu já falei. Então eu espero que vocês já tenham assistido, hein? Ó, gente, já tô editando aqui o vídeo de esconde-esconde, ó lá. Eu tô na introdução ainda, mas, tipo, mano, olha o tanto de coisa que eu uso na edição, gente. Eu sei que eu não uso todas as músicas e tal, mas olha isso, mano, cê é louco. Eu já coloco tudo logo, quando precisar de alguma coisa, eu só arrasto ali e ponho, né? Aí, tipo, já deixo tudo certinho. Terminei de editar o vídeo, ó, já tá mandando pro YouTube, já tô subindo ele pro YouTube, né, pra programar, pra postar pra vocês em segunda. Tô organizando a mala agora, ó, tá ficando assim, bem bagunçado, né? Ali é meio cueca, desodorante, perfume, um monte de coisa. Aqui é mais roupa e tô arrumando ainda, gente. Nessa parte aí, a gente já tava na rodoviária, esperando ônibus pra embarcar. Já era umas três e meia da manhã, por aí, gente. E aí, já sou eu dentro do ônibus que a gente ia embarcar, tá? Não dá pra ver muita coisa, né, gente, porque tava de escuro, mas dá pra ver que é um ônibus. Aí, nessa parte, a gente já tinha parado em Maringá pra deixar o povo. Olha como o ônibus tava vazio, velho, desceu quase todo mundo. Aí, a gente pegou e foi saindo e tava nascendo sol, gente. Nossa, coisa mais linda, mano. Gente, chegamos aqui na rodoviária... Nossa, tá muito embaçada essa câmera, gente, mas é por causa da película, eu vou trocar ela. Aí, tipo, fica embaçado. Mas, enfim, a gente chegou aqui na rodoviária de Londrina. Aí, vamos pegar o ônibus pra ir pra Bauru, gente, na festa da Ju. A minha mãe ali, gente. Oi, galera, tudo bem? E é isso, gente. Vou filmando pra vocês pelo caminho. Gente, minha mãe foi no banheiro e eu tô comendo aqui. Vou mostrar pra vocês, peraí. Ó, eu pedi um folhado de frango. Gente, parece croissant, né? Aqueles negócios. Minha mãe pediu um esferro de carne e duas coca-lata, gente. Bem chique. Depois de comer, passou uns 30 minutos, assim, a gente já tinha embarcado pra ir pra Bauru, né? Esse vídeo aí, a gente dentro do ônibus. Tchau, tchau. Depois de longas horas de viagem, eu e minha mãe, a gente tinha chego na rodoviária e eu tentando tirar o negócio da máscara. Aí, depois da rodoviária, a gente foi direto pro hotel, né? A gente pediu um Uber pra ir pro hotel. Vai aparecer aí no vídeo, gente. Aí, a gente já tava na porta do hotel, chegando e eu vou fazer um mini-tour também. Gente, já entrei aqui no quarto do hotel, ó. Vou mostrar pra vocês agora como é que ele é. Ó, aqui é a entrada. Aí, aqui tem um puff, né? Um guarda-roupa. Uma mesa, gente. Minha mãe arrumando as coisas ali. Dá um tchau aqui, mãe. Aqui é a mesa, ó. Uma escravaninha, né? Nossa, velho, muito chique. E ali tem a sacada. Deixa eu filmar pra vocês, velho. E ali a roupa que eu tô pra me vestir também. Gente, é muito alto. Olha isso. Olha isso. Essa vista tá perfeita. Aí, continuando, gente. Aqui tem uma televisão, ó. Tem uma mesinha, que é o frigobar. Aqui só tem água dentro. E uma coca e cerveja, gente. Olha. Não bebo nenhuma dessas coisas. Apenas água, né? E aqui é uma cortesia, uma garrafa d'água. Adorei, gente. A TV. Aqui é a cama, que vai dormir minha mãe. Ar-condicionado. E o banheiro. Gente. Dá pra tirar outras fotos aqui, gente. Tem secador. A pia privada. Bem bonito também, gente. Aqui é o box pra eu tomar banho. Pera aí. Aqui, ó. É assim. Basiquinho, gente. Mas é assim que a gente gosta, né? E é isso, velho. Ai, meu Deus. Gente. 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 Foi uma briga. Mas é muito machuinha. Tô com ela, pô. Mãe, cara. Oi, gente. Olha o estilo dele. Oi, gente. Tudo bom? Tudo bom? Falei logo! Falei logo! Nossa amiga! Abenção dos clientes! Gente! Olha que lindo! O que é isso? Ele tá tremendo aqui! Eu também tava com a Bambiola lá! Ela me deu um susto! Meu Deus do céu! Gente! Gente, não ia rolar! Meu Deus do céu! Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, gente, com quem que eu tô aqui? Oi! As lindas... Nossa, essa película tá embaçada, velho! Gente, o povo aqui fazendo a live fazendo academia. Porque a gente tem que sempre de snap. E as outras tá fofocando. Olha que lindo! Gente, olha aqui! Ai, perfeito! Ai, o moço vendo pelas câmeras. Bebês, gente, tá indo pro salão agora, ó. Olha isso, mano. Fala se a Bia não é a cara da Lara. Olha isso aqui, mano. É idêntica, é idêntica. E essa menina... Ai, se toca! Se liga, tá? Gente, vem aqui no salão, ó. Com essas fakes, vai fazer o cabelo. A Bia é a única que é linda aqui, gente. Tá linda. O resto é tudo feito. Você toca! Olha, menina! Gente, essa menina não para de tirar foto. Todo segundo ela tá tirando foto. Ó, se achando! Gente, já me arrumei pra festa da Ju. Vou mostrar minha roupa pra vocês. Ó, minha mãe também já arrumou. Oi! Bem bonito. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, tá assim. Tá um pouco formal da minha mãe. Ó, tá bem bonito. Deixa eu mostrar. Dá uma voltinha. Aí... E eu, gente, fiquei assim... Bem bonito também. Gente, nessa parte aí eu tinha falado pra quem não viu a parte 1 ainda do vídeo. Que, no caso, eu ia postar um arrume-se comigo e o outro conhecendo meus amigos virtuais, né? Mas aí eu decidi colocar todo o mesmo vídeo mesmo, que é melhor. Aí eu só tava falando isso aí mesmo, gente. Mas eu aproveito e me segue no Instagram. Tá bom que vai estar aparecendo aí na tela. E é isso. Continue o vídeo aí, gente. Aí eu já tinha chego na festa. A gente tava lá vendo como é que tava a decoração e afins. Gente, essa festa tá perfeita. Olha as lindas. Obrigada. E a Lara é muito linda, gente. Gente, a gente pegou aquela linda. Muito perfeita, velho. Olha que linda. Uau. 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 Maravilhosa. Ó. Eita, bebê. Gente, a linda. Olha só. Nessa parte tava todo mundo fazendo o vlog do vlog. A gente tava comendo bem... Nossa, gente, que comida gostosa. Meu Deus. Meu celular. Parabéns. Parabéns. Nessa parte tá querida. Muitas felicidades. Muito danos. Parabéns. 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 Nessa parte tá querida. Muitas felicidades. Com quem será, com quem será, com quem será que a Júlia vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se o DJ vai querer casar. Oana Júlia, oana Júlia. Gente, todo mundo morre depois da festa. Ó a Mila derrotada, tadinha. Gente, acabou a festa, a hora da despedida. Não quero, gente. Olha a minha cara de sono. Que ódio, velho. Por que? Vou chorar. Clica aqui, olha. 14h15. Olha isso. Não quero. Gente, esse vlog não vai ter encerramento. Vai ser infinito. Gente, a gente veio aqui pro shopping do Boulevard. E a gente vai ficar aqui um pouco pra almoçar e tal, tomar café e eu vou gravando pra vocês. Gente, eu já cheguei em casa. Já tô aqui faz tipo uma meia hora, uma hora por aí, eu não sei. Eu já tomei banho, já descarreguei as malas, já tá tudo certo. Gente, a viagem foi incrível. E eu não sei nem o que falar pra vocês, gente. Tão bom que foi. Porque tipo, fazia bastante tempo que eu não viajava, né? E fazer uma viagem assim, mais ou menos do nada. Foi bem legal, eu gostei muito. Eu tô com saudade já de todo mundo. E... Nossa, velho, foi tudo. Gente, eu sei que eu deveria ter filmado mais. Aposto que vocês querem ver mais coisas da festa. Só que, gente, no calor do momento, a gente não pensa nisso, né? A gente só pensa em aproveitar e tal, curtir a festa. Mas, como vocês viram aí no vídeo, né? Tem bastante story que eu ponho aí. Tem bastante tipo... Mini vídeos assim, sabe? Que a gente tava aproveitando lá. E... Eu coloquei isso daí pra dar uma implementada, né? No vídeo, senão ia ficar muito pouco. Tipo... Ia ficar pouca coisa, sabe? Da festa, coisa assim. Só que, gente, deu tudo certo. E esse vídeo ficou muito top. Eu editei com muito carinho pra vocês. E é isso, gente. Deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreva aqui no canal. Se não for inscrito, que a gente tá quase batendo 300k. Me siga nas minhas redes sociais. Não tá aparecendo aí na tela. E é um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.